Pronto Você sabe que ele é um bosta O que é o LKT? Ah não, eu tirei o Sete Royal Para montar um DL que existe O Royal, o pior Sete do DL que existe Não, não é dessa coisa Era melhor ter pegado o Light Plate Tem uma Sete Ah não, o Light Plate é feito demais Ué, é louco, é? Pegou o LKT Pegou o LKT Por que você não pode usar o Sete sem matar todo mundo? Ou velho, mas vamos falar que a corra é certa O cara tem que ser fio E a mulher tem que ser bonita Porque se for ao contrário, o cara é o guiado Meu Deus, o cara é Que? Ah, o cara tem que pegar a mulher gata Não, velho O cara tem que ser fio e a mulher tem que ser bonita Ué, doido Na verdade vocês esqueceram Que nós não é dentista de pênis, igual a você Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mano, oh, não, o Andes é meio gay, mano O Andes é meio gay, o Andes é meio gay, mano Ué, sei Isso não é muito que não tava na PP aqui E você sabia, né? Não, ué, se você quiser pode tirar, pô Tá entrando, então eu vou pegar o... A boca Eu vou matar o 80 de mim